O Homem Que Eu Encontrei Você jurou pra mim que vai me amar Eu não consigo mais te esperar A ânsia foi maior, eu me entreguei A outro alguém Passamos uma noite de amor Nossos corpos se envolvendo foi tão bom Você jurou demais e não me deu amor O Homem Que Eu Encontrei me fez feliz E me abriu todas as portas do amor Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas do amor O Homem Que Eu Encontrei me fez feliz E me abriu todas as portas do amor Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas do amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou foi tão bom o amor E me mostrou E me mostrou O prazer do amor Conquistou foi tão bom o amor O Homem Que Eu Encontrei me fez feliz O Homem Que Eu Encontrei me fez feliz O amor, me fez uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas do amor O homem que eu encontrei me fez feliz E me abriu todas as portas do amor Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas do amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom o amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom o amor Ah, ah 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 Ah, 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 ah